A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A Comissão Europeia adotou um novo pacote de medidas fiscais, assente em dois pilares, justiça e simplicidade. Este pacote procura fomentar a justiça social, intensificando a luta contra os abusos fiscais, combatendo a concorrência fiscal desleal e aumentando a transparência no domínio da tributação. Paralelamente, coloca a tónica na simplificação das regras e dos procedimentos fiscais, a fim de melhorar o enquadramento para as empresas em toda a União Europeia. Para o efeito, impõe-se eliminar os obstáculos fiscais e os encargos administrativos que recaem sobre os contribuintes nos setores mais diversos, a fim de facilitar a prosperidade e a expansão das empresas no mercado. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Ligue 001 Ligue 007 Obrigado.